Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para o notícias de hoje. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, é vídeo novo todo dia, você pode se inscrever aí onde aperta para se inscrever. Clica no gostei também que dá aquela ajuda. E galera, vamos então começar. Seguinte, PUBG Battlegrounds, todo mundo, o jogo está desacreditado no momento, o jogo que ninguém liga mais, até o Technostia, que era profissional do PUBG, nem ele estava jogando que não consegue achar sala. Está difícil, está difícil o Battlegrounds e realmente assim, eu amo o jogo, é o meu Battle Royale favorito, ainda é o jogo que eu mais gosto de jogar atualmente, mas eu entendo os problemas e vamos ver se as coisas vão melhorar. E tem algumas informações interessantes sobre o PUBG. A primeira foi informada pela empresa que eles já alcançaram um número massivo de 50 milhões de unidades vendidas, somando PC e Xbox One. 50 milhões é um número insano, parabéns aí a PUBG. Agora resta você fazer todos os jogadores jogarem o seu jogo, né? Outra coisa também que foi informada é que, e isso é um número para mim meio bizarro, que eles têm, somando com a versão mobile, mais de 400 milhões de jogadores. Ou seja, PC e Xbox tem 50 milhões, mobile tem 350 milhões. É insano o mobile, o mobile é de graça. E vamos lembrar que os jogadores não são na China primeiro e a China tem 2 bilhões de habitantes. Então, eu entendo que é na China que está tendo esse número, está sendo bufado por causa da China. E aí, em homenagem a isso, o PUBG está em promoção no Steam de 33% e vai estar saindo por R$37,50. Uma boa promoção, se você não tem PUBG, tem vontade de jogar, está aí bem mais barato. E eles deram uma declaração, né, agradecendo aos fãs, falando o seguinte, Nós estamos genuinamente honrados pelo contínuo sucesso e crescimento de PUBG. Estamos incrivelmente otimistas sobre o futuro do game. Vamos continuar trabalhando em novo conteúdo e melhorias para todas as versões do jogo. Sabemos que há muito que nós podemos fazer para tornar PUBG um game melhor para todos os nossos jogadores. E outra coisa também que, nessa sexta-feira, sai o novo mapa, Sunrock. Obviamente, eu vou fazer uma live com esse mapa, talvez na segunda, porque sexta-feira é o jogo da seleção, fim de semana eu vou curtir, vou relaxar, depois vou voltar ao C3. Mas vai ter live com o novo mapa de PUBG, sim. Bom, galera, aí agora uma grande polêmica que está em volta do Nintendo Switch desde o seu lançamento é que até agora o console não tem Netflix. E o Nintendo Switch seria perfeito para você assistir Netflix. Se você não tem o tablet, você podia levar o seu Nintendo Switch e assistir ali. Mas o aplicativo faz um ano que eu lançou o Nintendo Switch, na verdade mais de um ano, e até agora não tem o aplicativo Netflix. E olha, Netflix está literalmente em qualquer dispositivo tecnológico, tem tudo. Por que não tem no Nintendo Switch? E aí, o presidente da Nintendo, o presidente da Nintendo meio babaca, tá ligado? O Reggie Fils-Amer. Se acha, ele é um meme, tá ligado? Perguntaram para ele, cadê o Netflix? Aí, olha o que ele respondeu. Esse tipo de pergunta é melhor encaminhar para o Netflix. Dizendo que a culpa, é lógico, a culpa é dos outros, né? Sempre. A culpa do Netflix não estar no Nintendo Switch é do Netflix, não é da Nintendo. Obviamente, a Netflix foi procurada para dar declarações sobre o assunto e falou o seguinte. Em setembro de 2017, o representante da Netflix afirmou que a empresa está tentando conseguir a permissão para lançar o aplicativo no Switch e agora eles estão esperando a Nintendo dar o sinal verde. Então, a Netflix falou que a Nintendo tem que autorizar. Se não autorizar, não vai rolar. Eu não sei por que essa demora, cara. Caraca, que bobeira. A Netflix tem tudo, irmão. Libera logo esse negócio aí. Bom, galera, e a grande polêmica dessa geração é a questão de jogos single player contra jogos multiplayer. Porque foi, né, nessa... Na verdade, Playstation 3 e Xbox 360 que a questão do multiplayer cresceu muito e agora nessa já chegou bombando. E a gente vê os maiores jogos do mundo são multiplayer. Fortnite, PUBG, tem os MOBAs e tal, tudo multiplayer. Mas, né, os jogos single player, a gente vê que quando eles lançam e são incríveis, eles têm um impacto insano na indústria. A gente vê aí os últimos jogos que foram lançados single player grande, o impacto que eles tiveram. E, é claro, a gente vai ter um grande jogo single player para ser lançado. Na verdade, temos vários grandes jogos single player esse ano, como Homem-Aranha, como Red Dead Redemption 2. E, é claro, Red Dead Redemption 2 é o meu jogo mais aguardado esse ano e promete ser um jogo inacreditável. E aí, essa polêmica aí chegou aos ouvidos da Take-Two. E o Strauss-Elmer, que é o presidente da Take-Two. Take-Two é a empresa que é dona da Rockstar e da 2K. Deu a seguinte declaração sobre jogos single player. Historicamente, no setor de entretenimento, pessoas aderem a essa forma de pensamento. E há quem diga que o game não vai funcionar se não for um Battle Royale gratuito. As pessoas realmente dizem isso. E sem sílaba que pra fora. Eu não acredito nisso. Single player, na minha opinião, não está morto nem de longe. As empresas que simplesmente evitam o árduo trabalho de construir uma história e personagens e vão direto ao dinheiro, ao multiplayer, eu não acho que isso vai funcionar. Eu ficaria surpreso se funcionasse. E ele falou ainda assim sobre o GTA Online. Que o GTA Online é um grande sucesso. E ele diz que o GTA Online é um grande sucesso porque o GTA Normal é um grande sucesso. Eu sei que todo mundo ficou estimulado a jogar online e ele fala o seguinte. Eu acho que foi isso que aconteceu com o GTA Online. Nós certamente sentimos que não há provas que as pessoas não querem um single player. Porque ainda estão jogando o GTA 5. Realmente, eu concordo em tudo que o Strauss-Evnick falou aqui. Tudo. Que a questão dessas empresas como Activision, EA e Ubisoft ficarem empurrando jogos multiplayer, porque eles querem multiplayer, é só pra ganhar mais dinheiro. E eles não têm a mínima capacidade de fazer um jogo incrível single player. E é por isso que eles querem fugir. Que é muito mais fácil fazer um multiplayer, botar um monte de personagem genérico, e do jeito que fazem. Sabe? Do jeito que fazem. Você construir uma história, construir personagens, um mundo envolvente ao ponto de ser um grande sucesso, é muito difícil. E é exatamente isso que ele fala aqui. Bom, galera. Foi revelado o mapa completo do Assassin's Creed Odyssey. O novo Assassin's Creed vai ser lançado esse ano. Que vai se passar na Grécia. E aí, o mapa é... Ele é tão grande que tem que ser dividido em dois. Primeira imagem é essa aqui que vocês podem ver. E o demo que eu joguei, eu ficava aqui nessa área aqui de Delos e tal. Eu joguei nessa área. E vai ter o vídeo do gameplay do Assassin's Creed, fiquem tranquilos. Mas aqui vai ser um bagulho mais complicado. Tem um monte de coisa, o mapa é gigante. Isso aqui é um pedaço do mapa. Vai ser 1.6 vezes maior do que o do Origins. E o do Origins já era bem grande. E a segunda parte, é essa aqui que vocês podem ver. Essa parte de Arcadia. É um mapa bem grande mesmo, né? Porque a gente tá vendo um zoom muito alto. Então, tipo, de perto é um negócio gigantesco. Tomara que esse Assassin's Creed seja bom. Bom, galera, pra finalizar, eu vou falar sobre King no Hearts 3. Vocês sabem, eu sei, que ninguém liga. Mas eu ligo. Eu amo esse jogo. E eu vou continuar falando sobre ele, porque eu gosto. Então, não tem como. Eu tenho que falar sobre King no Hearts. King no Hearts 3 foi confirmado que terá DLCs, mas não terá um Season Pass. Essa foi uma das informações que Tetsuya Nomura passou à revista Weekly Jump, na sua mais recente edição. Onde também expressou preocupação com o tamanho que o jogo está a ganhar. E que a equipe poderia correr o risco de não haver espaço suficiente no disco. Nossa! Não ter espaço suficiente no Blu-ray, irmão! Caraca! Aí, algumas cinemáticas já estão sendo convertidas em filmes pra reduzir a carga. Mas, ainda assim, o volume é maior do que o esperado. O diretor do jogo explicou que o motivo da data de lançamento foi adiada pra janeiro de 2019, dia do meu aniversário, 29 de janeiro. Referindo que foi um resultado favorável para várias partes envolvidas, e não propriamente pra arranjar mais tempo pro desenvolvimento. E ele fala que terão conteúdos adicionais, mas não terão Season Pass. Eu não sei o que eles podem trazer de conteúdo adicional, porque o Kingdom Hearts é uma história que costuma ser bem épica, bem gigante e tal, e eu não sei que tipo de DLC poderia se encaixar. Mas, vamos ter que esperar pra ver. Esse é o primeiro Kingdom Hearts em muitos e muitos anos. O último foi de Playstation 2, né? Então, vai ser bem interessante. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. De novo, todos os dias e vários horários. Clica pelo gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.